Olá pessoal, tudo bom? Venho aqui fazer mais esse vídeo para provar a fonte que eu vendo para vocês, uma fonte de 50 pedras de alta qualidade. Essas fontes, a gente pega ela, modifica, coloca pasta térmica nos dissipadores, como você pode ver aqui, não é uma fonte diretamente que a gente pega do fabricante e monta para vocês, manda para vocês. A gente modifica, ressolda a placa, algumas vem com solda fria, a gente refaz, reforça as trilhas e deixando sempre o sistema de proteção funcionando. Teve um certo comentário aí, o cara falou que quando mexe na fonte, tira o sistema de proteção. Não, ela continua com o sistema de proteção ativa. Então aqui, eu montei esse projeto aqui com esse resistor como você está vendo e aqui atrás tem um cooler para poder não queimar as resistências. São três resistências, no total de 53 amperes. Vou mostrar para você a fonte ligando a fonte agora, aqui o funcionamento. Veja só, a fonte funcionando, o resistor aquecendo, aqui tem um cooler, vem um certo aquele como se fosse um soprador. Aqui, 13.5 volts, 52 amperes, 715 watts de saída. Do consumo, está aqui o consumo mostrando para vocês, tá? E a fonte aqui, 13.6. Então pessoal, uma coisa eu vou falar para você, você que vai ligar essa fonte modo, a ligação como eu fiz aqui, sempre é bom fazer reforçando aqui a ligação. Nunca usa só um fio, só para ligar o modo, um negativo e um positivo. Sempre usa os dois ou três terminal, quanto mais terminais você pegar aqui, maior é a amperagem que vai ter aqui no final, você não vai ter perca de amperagem. E um detalhe, aqui no ajuste, quando você receber essa fonte, cuidado, não use uma chave de fenda grande para fazer o ajuste, então você quebra aqui o ajuste da fonte, tá? Então você tem que ter um certo cuidado, ajustar bem devagarzinho. O certo da fonte de trabalhar, o certo é 13.8, não mais do que isso. Para carregar uma bateria, 13.5, tá bom demais, pode deixar 24 horas ligada. Muitos ficam me perguntando, ah, qual a vontade de fazer? 13.5, tá bom. Não precisa mais do que isso, ó. Olha a fonte dando 53 amperes de consumo. E ela está rodando, olha aí, de boa. Tá? Ela está morninha, tá? Não está quente, está morda, tá? Então está aí, essas são as fontes que eu vendo, né? Umas fontes que o pessoal faz de 90 amperes aí, dizendo que tem 90, mas tem 30, tá? Essa aqui você pode deixar girando aí, que ela vai tocar. Muitos aí, entram no meu canal, veem os comentários das fontes. Eu vou deixar o link na descrição do site que eu estou deixando essa fonte à venda. Essa fonte, pode ver a marca, essa marca, tá? Uma marca de alta qualidade, tá? Não é fonte badarosa, como o pessoal fala por aí, tá? Fonte falsa. É uma fonte de 50 amperes. Para você ligar um módulo aí, fazer um som no seu carro, se tiver com bateria ou sem, recomendo aí até uns 1500 watts de potência, tá bom? Um tarampo, um som digital, tá? Porque tem alguns módulos que ele parece um chuveiro elétrico, consome uma amperagem danada. Mas para esses módulos aí, ela toca de boa, tá? Você que vai fazer caixa bob, é ideal para você. Tá aí, ó, 52 amperes, quase 53 amperes. É a fonte que está rodando aí, tá bom? E, ó, 13.7 volts, tá? Então tá aí, pessoal, inscreva-se no nosso canal aí. Divulgue nosso vídeo aí para o pessoal aí no Facebook, aí nas redes sociais. Nos ajude a combater o fake das fontes falsas por aí, tá bom? Agradeço aí, inscreva-se no canal.